Mas vamos fazer um brigadeiro? Você sabe que quando eu era criança, Daniela, não tinha doce tão colorido assim, não tinha doce tão variado. Era o brigadeiro, era o beijinho, era o cajuzinho e só. E pequenininho. Bem pequenininho, né? A gente fazia grande também. Fazia. Não grandão assim, mas fazia um pouco maior do que esses aqui, né? Ah, sei. E na festinha dos aniversários na casa do senhor sempre tinha? Ah, minha mãe sempre fazia isso. Então, essa é a dica de hoje aqui pra você, olha, só relembrar a receita, pra você criar aí a sua receita também nos eventos que você fizer na sua família, na sua casa, nas festinhas. A dica de hoje são brigadeiros saborosos e muito diferentes. Padre, vou passar aqui só os ingredientes, certo? Pra você saber direitinho aí o que você precisa pra fazer um bom brigadeiro. Primeiro, né? O ingrediente principal. O leite condensado, né? Essa latinha aqui é do leite condensado. É do leite condensado. O senhor gosta bastante de doce. Nossa. O senhor torce pra sobrar um pouquinho de leite condensado. Nossa, é uma delícia fazer isso. Aí, Adriana. Olha, depois, é claro, você vai usar também a manteiga e o chocolate em pó ou cacau pra você fazer o seu brigadeiro. É simplesmente esses três ingredientes. São os ingredientes base. E tem gente que coloca um pouquinho de leite também, né? Tem. Pra ficar menos doce. Mais molinho também, né? E aí você vai... Claro, essa é a receita base. E você pode criar em cima. O senhor já viu a quantidade de brigadeiros diferentes que tem? Eu tô vendo aqui, tô surpreso de ver isso aqui. Impressionante, né, padre? Olha, eu vou dizer pra vocês. O que o pessoal tem de criatividade com doce pra criar? Olha, tem um de pistache aqui. A nossa diretora, Adriana Reis, já falou que eu posso levar essa bandejinha pra casa depois do programa. Você pode levar essa pequenininha. Posso levar lá no suíter pra ela? Levar pra ela? Vou levar pra ela. Bom, tem aqui, olha, o tão tradicional que todo mundo conhece, né? Que é o com granulado, que você faz com essa receita base que eu disse pra vocês. E você pode colocar aí, olha, o chocolate granulado. Você também pode colocar, padre, olha, fazer a mesma receita base. Bolinhas de chocolate. Bolinhas de chocolate. O confete, esse aqui, tinha no meu tempo de criança, né? Tinha, padre. Esse aqui também, ele continua firme e forte, né? Coloridinho, estimula bem todo mundo a comer. E tem essa receita aqui, olha, você coloca leite ninho na receita pra ela ficar... Fica bom também, né? Ótimo. Leite ninho ou Nutella. Ou Nutella. E Nutella você pode decorar e passar o brigadeiro no leite ninho. No caso aqui, acho que é beijinho, né, Adri? Acho que é só com... Acho que aqui é só o leite condensado, sem chocolate, né? Aqui é só o leite ninho. Entendi. Você coloca Nutella, padre, mas... Tem um de churros aqui que eu também tô vendo. Isso. O de pistache, que deve ser uma delícia. Eu nunca comi esse de pistache. Quer experimentar? O de... Esse aqui eu não sei o que que é. Esse eu não conheço. Caramelo. Salgado. Não, esse salgado eu vou trocar. Aqui eu vou pegar o de churros pra mim. Você vai pegar o de churros? Eu vou pegar esse de leite. Ai, cadê aquela musiquinha bonitinha do padre Antônio Maria, vai rolar a festa? Põe pra gente comer. Põe aí que vai rolar a festa. Viu só que beleza? Muito perigoso. Muito perigoso. Doce é uma coisa que a gente sempre fala aqui no programa, tem que ser na medida, mas olha, qual é a medida? Não, padre? E claro, tem gente que não come doce de manhã, mas não tem problema. Você pode fazer a sua receitinha agora de manhã, no finalzinho da manhã, pro lanche da tarde, pra você se divertir com as suas crianças que estão de férias aí na sua casa com você. Hum, ótima ideia. E olha, é algo simples que só você faz, deixa esfriar. Depois você pode comprar esses ingredientes que são bem diferentes pras crianças brincarem e de enrolar, deixar os brigadeiros bonitinhos. Pode ser pro invento grande, pode ser simplesmente pra assistir um filme, assistir a programação da TV Aparecida. Até pra você raspar a lata de leite condensado, né? É, tu só toma cuidado pra não se cortar, né? É verdade. Tudo com muito cuidado, mas gente, é gostoso, ajuda a gente a criativar. Então faz aí, capricha num brigadeiro, e se você postar essa foto desse brigadeiro chique, marca a gente, benção da manhã, pra gente saber qual o diferencial do seu brigadeiro. Você pode contar o seu segredo pra gente? A gente quer saber, né? E olha, claro, brigadeiro é uma comida brasileira. Isso eu não sabia, Daniela. Olha que interessante. É invenção brasileira? Invenção brasileira. Qualquer pessoa que vai morar fora do Brasil, a maior dificuldade que eles têm... Encontrar o leite condensado, né? Encontrar o leite condensado. Inclusive, muitas pessoas que depois vão visitar seus parentes fora do Brasil, um dos ingredientes que eles levam é o leite condensado. Porque sabe que é difícil encontrar. Pra fazer o verdadeiro brigadeiro, essa receita é a ideal, né? O leite condensado, manteiga e chocolate. E você pode colocar um pouquinho de leite pra deixar um pouquinho mais cremoso. Ou o creme de leite, pra você deixar mais macio o brigadeiro de colher, né? Que o pessoal também faz, deixa só a colherinha ali. Ou outros formatos pra você. Tô vendo que você entende muito de doce, viu? Eu gosto um pouco, padre. E você pode colocar um pouquinho de leite, pra você deixar mais macio o brigadeiro de colher, né?